Eu e a lua e uma pura, e um peão na madruga Faz falta me educar, e meu jet na rua Então quero deixar claro e deixar baixo Todo fato comprovado e já citado, foi concretizado Minha cota é meter marcha no cavalo Minha cota é meter marcha no cavalo Eu quero ver meus versos e progresso Pros que eu prezo e leve o certo pros demais Traga a paz a todos aliados Eu só faço o que faço, sou predestinado Eu só faço o que faço, então faz um brinde A quem é maloqueiro, fecha é verdadeiro E quem não fecha sai do medo, que eu tô na neurose Minha cota é falar mesmo e soltar no bigode Minha cota é falar mesmo, ou tão bem Bem longe de mim, querendo se redimir Desculpe, mas tá difícil de te entender Irracionalmente ou insaciadamente Só por falta de mente, cê não vai entender Gente milionária, sem visitar várias Acho que tá na mamata, fala eu vou fazer o que? Oh, 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 oh Assim cê vai se fuder, dê Diz, me diz, desqualifique Mestre dos it, dos beat, pode ser eu e você Entendeu ou não entendeu Mas se quiser desenho pra você Bigode, que agora os menor tá mais forte Na pista tô de robô trote De robôzão balão e nagaro por rabetão Só pra confirmar que tá...